Quando perguntamos aos nossos clientes o que é aposentadoria ou quando se aposentarão, notamos que as respostas geralmente são as mais diversas. Parar de trabalhar, não pensei sobre o tema ainda, receberei meu INSS, não pretendo parar de trabalhar. De fato, o que notamos é que há uma dificuldade recorrente em se pensar em longo prazo. Isso é explicado pelo nosso passado não tão distante. O Brasil nos anos 70, 80, até 94, quando o Plano Real foi instituído, possuía um ambiente econômico de extrema instabilidade, devido a questões como troca constante de moedas, hiperinflação, remarcação de preços. Imaginem um adulto de 40 anos que viveu na década de 80 e que não sabia quanto custaria o preço de alimentos no dia seguinte. Se era difícil fazer planos para o amanhã, imaginem para 15, 20, 30 anos. Todo esse cenário, além de dificultar o pensamento de longo prazo das pessoas, trouxe consequências catastróficas para a vida financeira delas, pois 15, 20, 30 anos se passaram e nada havia sido feito para quando, de fato, essa hora chegasse. Diminuição do padrão de vida, problemas psicológicos, interrupção de planos, diversos problemas relacionados a essa ausência de planejamento. Diferente desse passado recente que falamos, hoje em dia vivemos em um ambiente favorável, ou pelo menos mais estável, para nos planejarmos para esse momento tão desejado. A primeira coisa é que você entenda o que significa aposentadoria. Parar de trabalhar? Continuar trabalhando? É viajar o mundo? Eu resumo para você de uma maneira muito simples e objetiva. Aposentadoria é poder de escolha. Quando? Pode ser em um mês ou em 20 anos. Entretanto, é fundamental que você entenda que normalmente o caminho que facilitará esse tal poder de escolha passa diretamente por um bom comportamento financeiro, aliado a um bom planejamento, pelas escolhas de ativos e pelo acompanhamento de um profissional. Muitas são as dúvidas quando avaliamos quais os caminhos a seguir. Aposentadoria pública é suficiente? Como sei quando vou receber do governo? Será que vou receber mesmo? Preciso fazer minha parte? Como? Apesar de muitos avanços institucionais, ainda temos dúvidas quanto à capacidade provedora do Estado. E se essa capacidade será suficiente para o meu, o seu, o nosso padrão de vida? Então sim, é fundamental fazer a sua parte. Atualmente, o mercado financeiro oferece diversos instrumentos que podem ser grandes aliados a esses objetivos no longo prazo. A previdência privada é o ativo mais conhecido, porém diferente do que muitos pensam, não é o único caminho. Por mais que possa ser um importante componente dentro da estratégia, é preciso cuidado para saber escolher qual o tipo mais apropriado, entender as taxas, vantagens e desvantagens para equilibrar o quanto colocar nesse veículo ou em outros de longo prazo. Outros exemplos de instrumentos que podem ser úteis nessa caminhada são tesouro direto, dólar, títulos privados de renda fixa, enfim, o mais importante é que você seja previdente com o seu futuro. Distribua seus ativos numa caixinha de longo prazo, respeitando seus objetivos e entendendo os riscos envolvidos. Não deixe somente na mão do Estado a responsabilidade da sua independência financeira. Faça a sua parte. Nós da Jobim podemos te ajudar.